O Carnaval 2016 ainda não terminou, mas o governo do estado já estuda formas de ampliar parcerias com a iniciativa privada que contemplam a pipoca na folia do ano que vem A afirmação foi feita pelo governador Rui Costa, domingo de Carnaval no Campo Grande Eu pretendo atrair ainda mais a iniciativa privada, mostrar que além da brincadeira do Carnaval isso aqui é um bom negócio para apresentar suas empresas, suas marcas e portanto atrair empresas para patrocinarem atrações sem cordas e portanto multiplicar os espaços onde o folião não precisa estar dentro de uma corda para brincar e até porque isso combinado com os portares de segurança nós percebemos que houve uma melhora expressiva das ocorrências dos indicadores Depois de conceder diversas entrevistas, o governador, acompanhado da primeira-dama Aline Peixoto e filhas conferiu a apresentação de artistas como Saulo Fernandes que este ano desfila três dias sem corda com o apoio do governo do estado José Anny